Yes! De volta aos oitavos do final dos Reis do Rompimento, quarta temporada, a polêmica da quarta temporada sobre quem venceu, quem não venceu. Esperamos que essa batalha também seja justa conforme têm sido as outras. O júri está aqui mais uma vez para decidir o resultado. Sou o vosso Boyfly Squad e vou apresentar os dois elementos que vão fazer parte deste clássico. Isso é um clássico. Não, para mim tudo é clássico aqui. Isso é um clássico. Super clássico, não é? Real Madrid, Barcelona. Petro da Gosto. Ótimo. Conversa com o público aqui na casa. Você que está aí em casa, permanece atento ao canal Jango. Não troque de canal, porque isso é o Reis do Rompimento. O melhor programa de rap atualmente. À minha direita, temos um sangue novo, que já não é novo. É mau. As pessoas falam por ela. É o quê? Nice. Senhoras e senhores, passou para outra fase. Está aqui conosco hoje. Vamos aplaudir o nosso rapaz. Salomão Rei. Salomão. Vês que em termos de popularidade, estás quente. As pessoas falam de ti. Como é que tu vês a tua posição desde que chegaste até hoje aqui nos Reis do Rompimento? Fui bem recebido e isso é questão de agradecer àqueles que gostam do meu trabalho. Eu acho que se tem popularidade é por causa do meu trabalho. Não é porque me viram, sou o mais pequeno da Liga, isso não tem nada a ver. E hoje com o GMC só será algo diferente. Ou do mesmo jeito que eu tenho trabalhado. E contra o Niga. E se ele estiver melhor que eu, então te vença o melhor. Gol. Está na casa Salomão? Sim, senhora. A pergunta que é feita a toda a gente. O GMC morreu? Não, não. Ainda não morreu. Só vai morrer depois da batalha. Se ele estiver menos preparado que eu, só isso. Vamos aplaudir o Salomão, pessoal. Está na casa, oitavos de final. Yes. À minha esquerda, temos um veterano no jogo. Duas vezes na Batalha dos Gigantes. Duas vezes nas fases finais. Diretamente do Cacoaco. Vamos aplaudir o nosso brada, Gui MC, a.k.a. o Leite Moço, Angbeck. Cristiano Romense. Gui MC, você conhece como é que isso funciona? Fala sobre o teu adversário. O que é que vai acontecer hoje? E antes de mais, people, boa noite. Para quem já me conhece, está fixo. Quem não me conhece, eu sou o Gui MC. Eu leite moço para as coisas fofas, como a minha amiga Eva Repdiva. Angbeck, Bin Laden Moderno, Cristiano Romense. É melhor esperar-nos para saber o que é que vai acontecer com a amiga. Exato, 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 exato. Ok, vamos avançar a batalha. Reis do Rompimento. Primeira amiga. Companheiros, tem aqui a moeda, insígnia ou número? Insígnia. Insígnia, Pugui, número para ter, está-se bem, não é? Ok, a moeda vai decidir quem começa. Ótimo. Senhoras e senhores, silêncio. Já temos quem vai começar. Silêncio, pessoal. Salomão. Quatro minutos para ti. Uma e cantando do teu, nigga. Round one. Yo. Eu sei que tem muita gente mandar-me props fingindo-se de amigos, mas realmente eu sei quem são os meus. Querem afundar a minha carreira, mandar-me props. Mas isso não vai dar. Podem ficar descansados, porque o único protetor que eu tenho é Deus. Gui. Nigas como tu, chego a ser tão burros dizendo que quem não tem cão caça com gato, concordará consigo só pelo fato da frase ser bela. Mas eu te confesso que na minha casa nunca teve cão e nunca casei com gato, porque como primeiro socorro sempre tive a minha cadela. E devido a desformalidades do nosso país eu consegui buscar uma delas. O meu sangue é vermelho, a minha cor é preta. Para completar as cores constituentes da nossa bandeira só faltava uma. Por esse motivo eu aceito a febre amarela. Yo. Mesmo doente me sinto feliz por ter completado as cores constituentes da bandeira da nossa nacionalidade. Eu aprendi que não se fala da desvantagem de alguém sem falar da sua desvantagem, então também não vou falar dos seus defeitos, porque você não tem qualidades. Mas linguisticamente existe um acordo e as suas palavras estão sempre em desusos nem encontradas em dicionários. As suas barras, rimas e estrofes nunca farão parte de nenhum conteúdo literário. Quando eu terminar de romper dá um microfone num dos juros. Esse palhaço não está a nível de ser meu adversário. Porque eu te rompo como veste e romperei o público confirma. Então isso quer dizer que toda vez que não romper eu serei o vencedor e estou apenas cumprindo o calendário. Yo. Posa cada rompimento ou rompimentos e mentes que por mim tu nunca serás vencido. Se o rompimento fosse um bando de malandragem sacanagem e outros kits que tem a ver com bandidagem eu tenho certeza que eu seria o mais bandido. Mas como é um espaço para mostrar intelectualidade ou miniciência e ciência ou não sou mais inteligente e tenho mais conhecimento que o niga que acha que muito tem conhecido. E podes crer que em 2017 serás nunca obstáculo para o vencimento das eleições por MPLA. Porque depois desse rompimento estarás muito partido. Eu gosto quando vem calmos e não convencidos. Porque tu sabes que tentar me vencer é bater na rocha. É tipo Estundila Tajocota pensar vender uma obra discográfica nos Estados Unidos. Eu cago para a perfeição apesar de não tê-la. Meu som não vendo mesmo vendo a minha cara na tela e estou vendo que a vitória é tua podes obtê-la. Porque eu sou um gajo que acredita que ter coisas belas e perdê-las é melhor com que não tê-las mas eu prefiro tê-las nem para um dia estar atrás delas. Sabes que o abdio mudou a cara do rap se eu usar maquilhagem não porque ele queria é porque eu provei todas elas. Te mando no bonga para ressuscitar o mar morto se conseguires fazer essa axoniga como recompensa vou postar essas músicas como dino music e te darei beat como macha beat e eu deixarei machas no beats e sequelas. O caminhão do rap pode ser longo neles eu não tombo levo o rap nos ombros até no escombro e quando chegar no destino eu te zombo até o ponto de pensares que eu sou de maquela. Yo! Porque até tua dama porque até tua dama está muito distante de ser Nelson mas você por ser tão burro na vossa casa que manda ela e ela pode ser linda vou beijá-la pode ser linda vou tocá-la pode ser linda vou acariciá-la mas te confesso se ter uma febre será muito difícil eu amar ela. Yo! Se porventura as minhas músicas tu ou vilas ou cidades ou guetos saberás que em qualquer província não me faltará captor para eu raptar-te em qualquer mata porque esse teu hábito de conquistar ambas baixinhas só vai passar quando eu te partir todos os membros inferiores te transferindo para um hospital talvez no final do tratamento te darão alta porque só chegas a cuspir de medo porque só chegas a cuspir de menos manada enxame e cardume se tens inteligência não consegues vela lanterna ilume tu tens uma mente grávida e se achas uma situação grávida a mesma para ser reparada como é de costume porque diante dos pelucas você baixou e um gajo achou que onde achou será difícil usar a tua coluna porque a mesma onda a Luquena desconseguiu levantar o... yo liga ou só tipo pensador yo ou só tipo pensador um dos melhores revolucionários que existiu na fase da terra me refiro do Gabriel então vê se não se estressa porque tu também és tipo pensador monumento histórico paralisado num sócito então o teu objetivo é só meter a mão na cabeça eu tenho uma estrutura extraordinária tu tens uma estrutura de malária e atitudes precárias encontradas simplesmente em ti estás sem valor as minhas ações são copiadas por isso porque estão imitadas e usadas como exemplo de bom comportamento em vários arredores rompimento não é para ti então base porque fazes tudo pelo base não sabes quais são as verdadeiras bases para serem visto como um rompedor enquanto eu cultivo a humildade simplicidade honestidade isso só me faz pensar na verdade se eu nascesse no início da criação da humanidade entre o anjo da maldade e o anjo da bondade um deles seria meu seguidor nunca serás bom no rompimento por mais que tu pesquise não terás flores nem métrica por mais que tu frestalize darei-te uma questão de leve antes de me responder analise eu do teu conhecimento que a tua irmã todos os dias apanha a moeda porque é que estás a reclamar da crise é o primeiro ronde do Salomão eu estou a reclamar da crise eu estou a reclamar da crise é assim ressuscitem o PAC caso ao contrário a minha extensão será perpétua sinto-me desprestigiado pelo fato de só me meterem com tolos neste jogo de palavras nunca sairei derrotado porque sou o único rapper que manda barras que já vem com guarda-redes e tem colete a prova de golos um momento aí eu, eu é assim, é assim eu, eu é assim, eu eu quero grandes quero grandes não pequenos quero grandes não pequenos que morrem com simples venenos acabam de modos serenos só sabem ser mais ou menos quando rimam são obscenos neste jogo amiga desculpa-me lá vou te levar para o inferno eu, é assim as pessoas dizem que eu sou do real não podem me chamar de Cristiano Romessa então me chamem de Cristicrac no futebol darias para um bom apanha-bola então no rap darias para um no futebol darias para um bom apanha-bola no rap darias para um bom apanha-mic yo 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 os economistas fizeram um estudo de viabilidade e concluíram que os economistas fizeram um estudo de viabilidade e concluíram os economistas fizeram um estudo de viabilidade e concluíram que não terão lucros se um deles te investir isto prova que podes lançar o teu disco ninguém vai agarrar porque ele merece partir na universidade da crueldade especializei-me em relações desumanas só letal como Macaroff perigoso como Katana ao contrário de ti que o que fala não se percebe tu não tens papa na língua tu tens a gastronomia indiana tu mereces trabalhar na desunião dos escritores angolanos porque é muito diferente o teu triste ser as tuas letras são uma lástima vai chegar uma altura que nem a caneta vai te obedecer descobri que as pessoas que te enaltecem tanto se não são vizinhos são amigos colega ou familiar por isso é que quando dizem que as maus já não tem impacto porque mal pra mim é uma grelha que fuma e só deita a última parte do cigarro depois de se queimar Salomão é um nome bíblico o que é divino merece respeito e informo sempre que estou diante do microfone mas por seres fracos da católica já não leem a bíblia com frequência e quando leem pulam a parte que tem o teu nome sou um bruxo sou um bruxo é que me ganha na Espanha ou na Alemanha quem se assanha logo assanha lhe como como lasanha os teus erros de base são visíveis porque pulaste da quinta pra nona tu és o verdadeiro homem-aranha é assim quero que fiques quero que fiques atento as psiques sentirão a teu apelamento com dois cliques morrerás em pouco tempo não te estiques porque falta de talento nem com convites és marcante neste evento morrer será a tua única forma de seres o homem do momento só estrandoso e rigoroso queres bife com teu esposo isto é gozo e deixa nervoso este idoso pecaminoso tu não entendes nada de anatomia por isso é que o corpo de jurados nunca vai te dar a cabeça tronco e membro para seres um homem vitorioso eu nunca rimei nada eu nunca rimei nada que não foi escrito por mim se até eu na Europa me admiram garanto que não é à toa ao contrário desse miúdo que depende dos amigos dele para escrever fly squad tu tens que me respeitar mais neste momento estou a romper com 10 pessoas eu me preocupo em trazer algo com substância para o meu povo e quem não gosta disso espero que morra ouvir o lixo das tuas músicas é passar com 20 no teste de paciência e sair no quadro de honra se esta liga terminar hoje serei mencionado até por bispos porque para eles fiz disto um templo contigo será diferente porque quem não tem definição não pode se devir de exemplo quando o programa não estava na televisão ignoravas agora vieste para poderes aparecer de uma vez se pensas que vais ficar famoso tarde enganado a tua relação com o anonimato é interna seu traidor valoriza a esposa que tens é assim é assim é assim é assim a maior parte a maior parte dos cirurgiões me detestam por eu fazer as horas de trabalho deles serem triplicadas até no bloco operatório eu sou chamado de maligno porque eu sou capaz de deixar um tumor nas tuas músicas e seres o único rapper com a carreira para ser operada vamos ao intervalo voltamos daqui a bocado para o segundo round de volta à carga de volta à casa de volta às barras mas antes vamos ter uma conversa básica aqui com o meu convidado para o corpo do jurado Black Knee diretamente dos Reis Camaradas um dos grandes repas da nossa capital vamos aplaudir o Black Knee pessoal Black Knee seja bem-vindo à família seja bem-vindo aos Reis do Rompimento aqui no Jango essa batalha já está sendo trondosa como é que tu vês esse mam? antes de mais pessoal está fresco independentemente do calor na sala a alma tem que estar sempre refrescada os niggas estão a mandar barrotes barrotes das costelas esse mam está incrível mas é como tudo que vença o melhor e once again boa sorte aos candidatos eu estou aqui atrás com o resto do membro do jurado One Love Black Knee Salomão Gui MC aproximem-se vamos dar sequência ao segundo round Salomão tem os quatro minutos o mic é todo teu niggas round two yo normalmente a vossa forma de falar tem sido muito feia eu admito que dez pessoas escrevem pra mim mas o que eles escrevem são minhas ideias yo vir contra mim normalmente vir contra mim normalmente niggas estás a procurar guerra e as pessoas que leem a bíblia e passam no meu nome não tem nada a ver comigo o pecado não é de quem vê mas sim de quem erra nega eu tenho Deus como refúgio não careço de alegria teu conteúdo é muito sujo manda na lavandaria nesta merda estou confuso porque antes não sabia melhor rompidor luso nessa merda banderia no rap piso intruso na porta não entrarias facilmente e eu te fuso de noite na luz do dia se ficar atento ao fuso toda a gente notaria mas não se tiver de minhudo isso a patrícia faria yo as minhas barras são própria lixa lutador como lucilar aqui não se pega leve numa aposta elas postam as músicas como dino music descansam em paz e sempre serão recordados porque daqui a pouco vou matar a carreira desse nigg lá vos fará companhia ups a carreira já está morta é só vosso encontro que está atrasado yo e tu Miguel podes meter bastante gindungo na net e na net e tentar seguir a minha vibe vibe whatsapp facebook saberás que isso não terá nenhuma relevância porque qualquer rapper cá traio e atraio esses niggas para tentar diferenciar a história do filme atraio esses niggas para tentar diferenciar a história do filme atualmente estou a ser visto como o melhor terrorista do mundo porque o Bilado fazia as suas bombas com nitroglicerinas e eu numa cadeia consigo consigo rebentar as paredes da mesma cadeia criando uma bomba com os fios do teu biquíni yo verás mistério isso é sério porque eu sou tipo Valério tenho flow como azar rompo rápido como azar jogador como azar e tu verás o azar estar comigo na mesma ala devido as condições que estamos a passar atualmente o fly estará é melhor que todos os setores de trabalho porque não é à toa ajudar na Elisala e encontrar um resíduo sólido que fala yo encontrar um resíduo sólido que fala e a tua dama no meu quarto não sai viva vou matá-la no rompimento tu não rapas no rap tu não rapas e nem cabelo tu rapas então rapaz eu vim darte as melhores condições do mundo tá aqui gilete e passa a rapar o teu jikundo yo e passa a rapar o teu jikundo porque eu te faço bater na rocha com bastante intensidade que vais passar para a rocha pinto pinto da costa costa cima cima gola gola que luange até deixar esse teu espírito moribundo porque só de pensar que vais me ganhar a tua mente encravou por esse motivo nunca serás o melhor gladiador do planeta nem que viveres sozinho neste mundo yo fraqueza que tu tem demasiado isso já foi notado desde o início comigo levas do cu tu me referi de documento mas você como é gay ficaste contente pensando que tu a falar do teu orifício yo 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 tu cria as obras primatas calculadas a obras baratas resultado vem dar a obras caricatas encontradas em suas poesias eu crio obras de prata porque quando ouro nem bronze me falta e o que eu faço são correções construtivas que não quide e rejeitaria eu estou a transformar a RPL numa comunidade onde falar a verdade será fonte de criações de várias amizades essa intenção não flip que ela tinha no rompimento és um jovem não como jogador um jovem não como trabalhador um jo não como escritor ainda chegas a ser um jovem não como governador o capapinha por mais que tens as possibilidades que o capa tinha saberás que não beira comigo nem um capalinha porque eu chego de assistir o diabo na minha porta essa sardinha mostrei que medo nunca tive a sardinha pode ser dele mas iremos de comer junto porque a casa também é minha e mesmo que um doutor te dê camisinha mesmo que um doutor te dê camisinha pra perares a dama que é minha estarem os dois na mesma caminha a minha dama vai tirar a roupa e tentar chupar a tua d*** mas a tua d*** vai ser 0,1 cm e vai te perguntar jovem ali está tudo liso o que vai entrar na minha d*** no facebook todos eles me surpreendem mas quando vão vê-los pessoalmente são todos porcos e animais e mesmo que eu não tivesse preparado me romper não serás capaz no rap nós dois estamos nas mesmas condições de bater na rocha aliás tu bates na rocha de ser esquecido e eu bato na rocha dos bairros municipais isso teria uma diferença o meu rompimento seria a capela e o teu por cima dos instrumentais porque eu acho também que não estaria a te romper com a minha voz estaria a usar gestos e sinais só não sei se queres mais yo yo vou dar continuação e tentar falar do teu bibi mas isso não é preciso porque no momento que eu estou a fazer normalmente eu improviso e vocês vão conseguir notar a vocação isso que eu estou a te fazer normalmente estou a criar no momento porque até o KDMC sabe que isso chama-se reeducação time 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 vamos aplaudir o homem sim senhora temos o GMC para o segundo round GMC quatro minutos para ti o Mike é todo teu niga round two yo é assim os teus vizinhos não te curtem dizem que quando rimas a irritação vai ao extremo isto é grave porque até o I que violou sete famílias lhe odeiam menos mestres como eu ensinam se houver motivo eliminam depois no livro de ponto assim não queres me vencer assim não a minha amiga Nina Joyce tem razão você e o rap não combinam mesmo quando combinam yo é assim quem luta por uma causa quem luta por uma causa justa merece respeito e quando o Clasta ficou 36 dias sem comer quase perdeu a vida mas se fosse um famiado como você e os dois nove irmãos no segundo dia iam querer comer pão às escondidas yo yo esse miúdo esse miúdo esse miúdo esse miúdo não canta esse miúdo não canta o que vive nunca será uma referência nacional nas músicas tens boé de dinheiro fazendo uma transferência para a vida real entre 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 nós não há comparações nem uma nem duas até cem e se o 101 aparecer é porque lhe corrompeste bem quando te ouvia falar afuscar em vez de afuscar senti que precisas ler mais e tens que ter conversas com mais velhos tu só canelas tanto a língua portuguesa porque sabes que o Facebook é o único árbitro que não dá cartão vermelho yo não sou ditador como Salazar mas evidencio as minhas autoridades não sou não sou ditador como Salazar não sou ditador como Salazar mas evidencio as minhas autoridades e este subalterno terá que cumprir caso o contrário perde a garganta peço encarecidamente que deixes de rimar porque o teu nível de poluição sonora atingiu um nível de perigosidade que o sida ao pé de ti passou a ser uma doença santa com base na tua falta de base as ruas não sentiriam nem que rimasses a espetar faca a todo mundo tens um trauma porque já presenciaste muitos buracos de campo a serem cavados por isso é que quando cantas não consegues ser profundo visitei a tua página no Facebook lá está escrito numa relação dote os parabéns felizmente noivo te tornaste as pessoas querem saber quem é a dama mas eu já sei que é a pobreza e ela está chateada contigo porque não lhe mencionaste se o Fly e o Joseph Blatter forem justos tudo o que fizeste em apenas um segundo anularão porque o teu jogo de palavras não é um derby como a Semila e Inter do Milão graças a Deus me encontraste quando rimaste falhaste não notaste porque estraste avançaste e te azaraste a tua cara é tão com força que na tua banda os putos te chamam de Cota Remate yo, é assim yo, yo, é assim é assim é assim yo, é assim yo people vamos ouvir people vamos ouvir vamos ouvir people vamos ouvir yo estás em conflito com a inteligência é um mito a tua vivência não acredito que tens prudência não admito a tua eficiência os teus erros são tão graves que os sinais de acentuação querem protestar a tua existência quando te ouvia falar ao Mafuana e Reve Freedom me perguntei mas se ele não sabe a língua porque que não fica calado se o Jay-Z ouvisse aquilo não ia entender porque o teu inglês estava muito quimbundozado yo todos os juízes sabem que não és bom até no is detestam esse teu tom és infeliz em tentar mostrar um dom já que esse aprendiz fica só no camão pelas debilidades que tens tido com a língua eu não vou assustar se um dia me disser que a Rihanna já teve um caso com o Cris Boron yo é assim é assim é assim yo como people vamos ouvir como 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 Drácula como Drácula sou vampiro faça cábula não é como Drácula como Drácula sou vampiro não é fábula te dou tiro faça cábula sugiro estás sem glândula rima seca não admiro a tua irmã é uma garota de programa que perdeu os clientes porque a pasta dela do Windows Media Play está com vírus ela chama-se Ngevinha ganhou o prêmio Miss Quintal 2015 porque sempre que desfilava ninguém lhe via nenhum homem lhe chama porque exagerou nas operações quis ter o corpo da Niki Minaj mas ficou como a Niki mitia na tua casa só tem malucos a tua avó acabou de se preparar lhe deram um espelho para se reparar na tua casa só tem malucos a tua avó acabou de se preparar lhe deram um espelho para se reparar de repente só vimos a velha começou a gritar não vale não vale está a me imitar está a me imitar o teu padrasto o teu padrasto o teu padrasto é tão mão de vaca o teu padrasto é tão mão de vaca que perguntou quanto é o hambúrguer lhe disseram são 600 quanzas ele disse só vou pagar 300 já trouxe o pão da minha casa o teu irmão menor me fez careta é próprio da idade e ele tinha ilusão mas como eu trabalho no Ministério da Justiça não vou falar da fisionomia dele porque ele é um feio com razão também não vou falar da tua mãe se bem que tem 10 filhos cada com seu pai mas encara isso na boa ela não se dá o respeito porque diz que a oferta é para outra pessoa só contra o racismo é um fato se vos disserem que destratei alguém pelo tom de pele é boato mas isso que está no teu corpo é sujidade se nós te esfregarmos as pessoas vão descobrir que você é mulato tinhas que meter no modo avião para te tornares numa pessoa inativa e deixares de roer os ouvidos do receptor mas como és um bom agricultor e gostas muito de barulho meteste mesmo a boca no modo trator um bom armani custa 20 mil guanzas um bom armani custa 20 mil guanzas se quiseres dote a fonte o cota que vende chama-se terêncio o teu perfume tá cheirá Santa Maria deixa de chamar a minha tia em silêncio no vídeo single lady senti falta de um rapaz te vi percebi que seria algo doce quem discordar é porque é invejoso tu tens o perfil para ser o atual nada da Beyoncé tá, tá vamos ao intervalo voltamos daqui a pouco para o último round one de volta para o terceiro e decisivo último round mais uma vez aqui na casa uma boa aqui DMC convidado vai dar a sua opinião e falar como é que está a ver essa batalha mano, diz aí alguma coisa essa batalha está muito muito pesada eu nem pensaria que fosse assim os 12 MCs estão a mandar linhas muito potentes eles estão na sua melhor fase eu já vi vários várias várias batalhas da RRPL passadas como as atuais mas confesso que nunca estive presente numa batalha que me desse tanta emoção então que vença o melhor a batalha está de correr ainda falta um round vamos lá ver o que vai acontecer avançem os dois GMC e Salomão último round 6 minutos o mais é todo teu niga round 3 yo disseste que eu erro bastante linguisticamente chego a não ser culpado culpados são os teus ouvidos que me ouçam por engano mas não quero dizer que eu sou perfeito não eu erro se me veres a errar é porque eu fiz um pacto consanguinário errar de propósito para se sentir mais humano me sinto num homem potente e competente quando eu pego na caneta as pessoas dizem que Deus pode transformar o possível e o impossível escrever direito em linhas tortas e tu me criticas bastante porque esse Deus também pode transformar os meus erros em coisas certas yo falar o que não sabes esconder o que sabes estás a dar uma de hipócrita meu amigo mas esses não são motivos suficientes para eu te julgar o único que pode julgar é Deus a única coisa que eu tenho que fazer é te matar te enterrar te mandar onde está Deus porque é o único que sabe o que é que pode fazer consigo ouviu seus rondes primeiro e o segundo resumiram-se numa autêntica brincadeira palhaço senti e analisei cada barra não vi a potência vi a fragilidade nos teus versos fracasso por mais que te cobres com cobres no final descobres que no rompimento te ferro cobre alumínio e aço manda as barras contra mim eu não te ligo nem com número fixo porque entre os meus olhos sou fixo e o sufixo pode juntar as palavras para a derivação da tua estrutura cairá simplesmente em uma borracho no rap estás em baixo do que a minha está em baixo e não estarás mais em baixo quando eu te pôr em baixo te romper é algo que eu não procuro por isso é que eu não acho em batalhas facilmente me encaixo no país do pai banana eu trepo em caixas porque eu acho que uma simples banana não pode saciar a minha fome começo a escrever a minha rima das eras até as descanso e quando retorno já não descanso porque um simples descanso de mota não conseguirá o meu peso por ser grande e enorme vocês pensarão que eu estou pausado quando na verdade estou frustrado por estar no circuito fechado e o teu cérebro está desligado mas a tua borracha está sempre em ON para a minha derrota só existem dicionários também só entendo quando está escrito em português e tua derrota alcanças em todas as batalhas procurando com a vitória que conhece a dama de jogador inglês namorado do rap tu não és e nem és tu és então realmente quem tu és pois és aquele niga que eu mato em vô 1 vô 2 e vô 3 mas a capacidade criadora me permite passar até vô 4 vô 5 e talvez terminarem vocês mas saiba que as tuas mortes só estão a ser programadas por voos mas saiba que as tuas mortes só estão a ser programadas por voos porque se fosse por carro seria acaba de me matar 7 acaba de me matar 8 acaba de me matar 9 e 10 em mim contarás Tupac, Valete, Mnem, Gula e Osem resumindo e concluindo em mim verás os melhores rappers do mundo só não quero citá-los todos para não encher a lista e em ti encontraremos Dama Ludumila, Fogão e o Mestre Dangui não cresces poeticamente porque foste empurrado por ideias decoduristas por isso é que a sua rima com a rima do pai profeta pai banana e do carlitera são semelhantes apesar de serem cantores de diferentes vertentes e em mim rima com a rima do Sandkid, Mnem e o Doutor Dr são semelhantes apesar de sermos rappers de continentes diferentes comparando a sua estrutura física com a do Cotinho e o Puto Lila e o Chico e o Cachico são semelhantes apesar de eles serem altos e você é um pouco baixinho comparando a minha estrutura física com a do John Cena e o Larry são semelhantes apesar de eles serem grandes e eu um pouco fininho comparando a sua estrutura mental com a de malucos loucos palermas idiotas são iguais porque os materiais são os mesmos que a vossa mente tem constituído comparando a minha mente quando Aristóteles nasce mano Platão e Pitágoras são iguais a única diferença é que eles são cientistas mais conhecidos e tu por mais que tenhas uma mente mágica notarás que Salomão não mente mágica porque eu acredito a mentira tem sido forte dos fracos tens alguém melhor que eu trágica morrerá de uma forma trágica e se viram os dois juntos irão no mesmo buraco e a tua velha pode ser uma médica temperatura da minha tesoura não médica tem que ser num quarto e ela confirmar quando sou um baco porque de rompimento eu supero as fitas métricas e um gajo finta nas métricas enquanto tu mentes cá cá serás morto e para ti será suspenso o arrebatamento és muito fraco tu aprende cá Salomão te mata cá por não conseguires te matacar cá não viverás quando o assunto é rompimento pois vires contra mim tu te massas cumbu tu te massas spaguete tu te massas cinzenta e outras massas que dá para serem usadas como cimento pois eu não fico atrás do rabo de gente tu ficas atrás do rabo de agentes pode ser rabugento me rabando de cem me darás troco de mil e quatrocentos porque eu vou te rabar de mil e quinhentos és muito feio muito idiota estúpido e palerma para ti essas são qualidades não ofendi nem um pouco e mesmo que eu dizer que és um burro sem qualidade personificada estaria a te dar valor seu porco e mesmo que eu dizer que tu és um doente cerebral ou mental estaria a te dar valor seu louco porque tu vem de uma camada de comediantes pimpão sem nenhuma construção mental porque eles acham que a melhor forma de construir as suas mentes é a instrução devido a um pedreiro introduzindo um pilar e um bloco yo pois não sei se a tua mente atualmente a tua mente mesmo que eu fosse uma verdadeira mente verdadeiramente notaremos que a tua mente está a ser muito enganosa porque a tua mente chega a ser mais vazia que uma casa sem lá dentro e aí lá está que dentro e no rompimento se fossem cheias nenhuma casa a carição de gasosas repara que tens uma estrutura totalmente mentirosa porque o teu cérebro tem um valor de 700 gigabytes mas encontra todo o vácuo a única opção é meter lá fezes talvez terá alguma coisa tu não consegues pensar e nem quando sonhas pensas que tu pensou não consegues sonhar nem quando sonhas que tu sonhou não consegues analisar nem quando analisas que tu analisou então por mais que um gajo te aponta arma te aponta dedo te aponta nome na lista nenhum júri vai te apontar e dizer que você ganhou porque você não tem flor não tens métrica vivos no obscurantismo o pétrico que os mais velhos deixaram tentas usar uma inteligência totalmente proibida digo isso porque a inteligência de não ser inteligente as tuas homens primitivos os rejeitaram o fly tem ouvido os vídeos das tuas batalhas mas não publica suas cenas clássicas no facebook preocupa de ser um gladiador eu acho que ele não te vê de importante ou quer te ver na lista dos péssimos rompedores mas se assim for ele darei razão porque o objetivo não é ver as nossas debilidades mas o nosso melhor porque as minhas barras chegam a ser mais limpas como as moças que estão aqui e as tuas são tão sujas como as meninas de 5 anos que vivem no catambor vamos aplaudir o Salomão foi o último round e vamos dar sequência a batalha com o GMC mais 6 minutos o mic é todo teu eu vou te pedir um favor não generaliza estás a querer falar que são sujos todos que vivem no catambor eu é assim eu vou falar com o meu vou falar com o meu niga Kaiser dos 3 para dar umas aulas de swag para deixar de ser o que és isto que calçaste nem é gato porque gato tem 7 vidas eu aí só tua vez fez miga eu sou o verdadeiro hardcore isso já passa na televisão tens que aprender a se apresentar melhor vamos partir é assim asfixiei a concorrência e fiquei a favor da clonagem para que eu faça a frente a mim mesmo e no palco serem dois fortes este é o décimo primeiro rapper que eu levo nesta liga e vou levar mais ainda até me darem o cargo de novo ministro dos transportes eu sou um feiti-bruxo os pais deveriam ter mais cuidado ao cuidarem dos seus filhos já que falam tanto de cuidado eu vou te matar porque o diabo é um gajo maluco mas eu concordo com ele quando diz que o mundo está muito pesado precisa ser esvaziado não trouxeste nada de novo para a liga por isso é que há visionários como eu dificilmente cativas só não te falam por pena és uma cópia barata do mento máscara e o punchlineiro tu não tens identidade pessoal tu tens identidade coletiva é assim é assim o pai grande o poeta é respeitado porque trouxe algo o pai grande o poeta é respeitado porque trouxe algo novo e não se prendeu em tendências do momento rappers da tua laia não vão longe porque têm contas a ajustar com perto já ouve quem disse que imitação é igual a limitação meti-me no teu lugar e com essa frase me identifiquei eu até nem quis te chamar de Salomão Rei mas vou mesmo te chamar porque o teu Rei para mim significa rimas escritas que imitei é assim é assim o Francis é tido como o pai do duplo sentido e vocês seguem tanto a bala dele que se recuar vai vos matar ele até para mim é um bom rapper mas eu só vou lhe respeitar depois dele vos adotar és fraco como os jogadores da seleção de futebol nem merecem ser chamados de atletas porque até quando a bola está parada os gajos querem dar bicicleta é assim é assim com métrica te faço ultrapassagem não tens ética na abordagem falta estética na mensagem tua rima é lésbica e sem imagem a tua casa custou menos de 5 milhões de quanzas mas por me enfrentares terás que pagar imposto de coragem quem te ouve grita horror não faz isso por favor sente só a nossa dor procura dar o teu melhor amiga a tua cara é tão pesada que se fosse um estilo de música tu serias hardcore de segunda a sexta-feira só tens mostrado asneira a besteira verdadeira tu escreves tão mal nas redes sociais e se elas te pescarem tu é que serás o culpado a minha elevação mental transcende a quinta camada do subsolo no subsolo no mar eu seria ágil como peixe pelo meu nível tenho que meter a romper com universitários que têm três mestrados esse miúdo deixou de ser bom aluno na creche eu és o único que promove o romantismo és o único que promove o romantismo nas batalhas o Anselmo uma pessoa humilde se ele te ouvir vai bater palmas desde que começaste a rimar até agora a única coisa que percebi é que me amas eu e o Fly somos os teus patrões deixas de confusões igual a Deutrabons que só têm mentido nos sons a tua burrice não é internacional é intergalaxial Deus disse que não terás direito a encarnações as coisas que inventas a meu respeito é para camuflar a tua fraqueza e pode descrever que estou convicto esse teu coro é muito gato seria melhor se só fizesse o intro por que é que você insiste não desiste deste cenário triste que nem tu mesmo curtiste quando a boca abriste por seres um gatuno amador de rimas mereces morrer queimado te matar a tiro é mostrar que a injustiça existe o fenômeno e o Zidane tem três bolas de ouro o Gaúcho duas eu sou o Cristiano Romés e tenho oito você também que tem zero quer me ganhar é mais fácil sair em movimento na foto eu vou fazer uma lista vou fazer uma lista com o nome de todos os rappers que eu já matei e você será o cabeçário fica atento não se limpa muito nega estás a fazer papel de otário nega e quando o assunto é mandar barras Game City faz ultrapassagem tu tens que te apresentar melhor isso não é laminagem deve ser alicatagem vamos aplaudir os dois vamos agora decidir vamos decidir o resultado dessa batalha x da questão aqui do jeito rápido dá a tua opinião e diz quem venceu o rompimento hoje está mais do que provado acredito que a decisão seja unânime dessa vez dessa vez acho que a justiça foi feita porque as pessoas até permitiram isso vocês estiveram aqui e notaram parabéns os dois MCs estiveram muito bem souberam defender argumentar mas para mim o rei continua a ser o Salomão há um voto para o Salomão há um voto para o Salomão vou virar aqui ao meu irmão Blackkney Blackkney quem venceu esse rompimento hoje antes de mais os dois estiveram muito bem são fortes bons MCs mas como diz aqui o meu irmão Salomão continua a ser o rei aqui o DMC para fechar vamos saber se é 3-0 aqui o DMC para fechar quem venceu mano e a pessoal é assim eu não vou falar muito eu não vou falar muito não vou argumentar nada o meu voto vai para o Salomão o rei Salomão passa para a próxima fase nós votamos a próxima semana com a próxima batalha das oitavas do final One Outro